Agradecemos muito Deus por podermos ter esse momento tão gostoso, tão maravilhoso da Tua presença Agradecemos muito Senhor por podermos reunir como corpo de Cristo Senhor Agradecemos muito por esta comunidade amada Senhor, amada por Ti Senhor Agradecemos muito Senhor, nós somos Teus filhos, porque nós estamos aqui amando um ao outro Obedecendo a Palavra de Deus, cumprindo a Tua lei Agradecemos muito Senhor, porque acima de tudo a sangue de Jesus nos livrou de todo pecado e nos lavou Senhor Agradecemos muito porque nós somos novas pessoas, novos homens agora hoje E que estamos diante de Ti Senhor Fale através da Tua Palavra esta tarde, em nome do Senhor Jesus, nós oramos Amém Diga para a pessoa que está ao seu lado, a sua vida está começando agora Isso, aí podem tomar assento Podem tomar assento Muito obrigado Muito obrigado novamente Por poder, por você estar aqui Agradeço muito Sem muitas notícias boas Mas assim, queria que esta semana, terça-feira, por exemplo Que vai ter reunião só em japonês Claro que você, participando nesta oração, acredita que vai sair craque em japonês Eu sei disso Porque um dia, quer dizer, gente, assim, eu estar no Brasil, estou todo perdido, né gente, sabe No início Mas assim, acostumado, né, a oração E aí aprendi até como orar em português Uma coisa interessante Mas também, no mesmo momento, eu sugiro, gente Vai ter panfleto Tem panfleto da festa das barracas Cada grupo, né Líder de células, né Hoje, na verdade, Tiryu Tiryu já está junto com a Higashikaria Vamos estar Desenvolvendo esse trabalho De distribuir, né Pode usar terça-feira Ou sexta-feira, se já está tudo preparado Não precisa reunir para preparar Pode estar fazendo Mas também, quarta, também pode usar outros dias de semana Pode estar reunindo também E reunir E também pode estar distribuindo Para atacar os tantes Também, né E, né, atacar os amigos, né Mas assim, pode estar fazendo isso amigos Na casa de amigos, né Pode estar fazendo isso Nós vamos estar Nós temos tempo, não é verdade? Não está cheio de programas, né Temos tanto tempo Podemos fazer muita coisa, não é verdade? Ok, gente, queridos Então vamos estar Hoje, eu gostaria de falar Um pouco Da historinha, né Também, né Quer dizer Aí, também Na semana passada Nós tivemos reuniões De cultos de missões Está maravilhoso Obrigado, jovens Obrigado, Sérgio Flávio Obrigado, todos Foi muito maravilhoso Missão, isso é missão Aprendemos uma coisa muito boa Missão Você tem missão, certo? Todos nós temos missão Aí, falando missão NASA Convocou algumas pessoas Para ir para o espaço Ir para o universo Para desenvolver um trabalho Essa é a missão Que custa 50 anos Missão que custa 50 anos Quer dizer que Um astronauta indo Astronauta indo Para o espaço Quer dizer que não vai poder voltar mais Porque 50 anos Você vai ter que ficar lá 50 anos Quer dizer que não vai poder voltar vivo É a missão Aí, assim Mas o salário seria muito alto Aí, convocou as pessoas Os especialistas Aí, três pessoas apareceram Primeiro Quer dizer, o mundo inteiro Primeiro era russo Um russo Apareceu para NASA Aí, NASA Aí perguntou A sua missão é essa Vai ser muito duro Olha, não vai poder voltar mais Mas, assim Quanto você quer de remuneração? Remuneração Aí, eu parei Aí, ele falou É um serviço muito duro Eu quero 10 milhões 10 milhões de dólares 10 milhões de dólares Ou, tanto tempo Vai usar Para que é esse dinheiro? Eu quero que mande isso Para meu país Rússia Para desenvolvimento De tecnologia Que está sofrendo pobreza Eu quero ofertar esse dinheiro Para meu país Vamos, tudo bem Aí, segundo candidato Era alemão Eu, alemão Ah, é um serviço duro Eu requero 20 milhões de dólares Eu dobro Ah, é por quê? Ah, vai usar para quê? Eu quero que mande 10 milhões Para minha família E outros 10 milhões Eu quero que mande Para centro de tecnologia No meu país Tudo bem Aí, terceira pessoa Era japonesa Apareceu japonês Aí, eu quero 30 milhões de dólares Aí, a senhora Assustou E aí, tudo isso É triplo do primeiro Vai usar para quê? 10 milhões Eu vou receber E 10 milhões Eu te dou E 10 milhões Com 10 milhões Manda custo Para espaço É a missão Nós temos missão Para nós fazermos Não mandar as outras Ok Queridos, vamos estar Abrindo hoje Efésios capítulo 2 Versículo 11 A 19 Efésios capítulo 2 Versículo 11 A 19 Queridos Sabe onde que fica Espésios Sabe onde que fica Os livros da Bíblia Quem sabe cantar A musiquinha De ordem da Bíblia Quem sabe cantar Na Ana Paula Tudo bem Eu quero que Sérgio Passe isso para os jovens Passe aquele vídeo Os adultos Sabem É bom aprender isso Em japonês É muito mais simples Mas é muito esquisito Mas em português É mais bonitinho Eu quero que você Coloque no seu carro E ficar ouvindo Aí você vai Acabar aprendendo A ordem da Bíblia Sabe onde que fica É muito importante Eu tenho muito Faz o cachinho Vou cantar um dia Tudo bem Vou gravar Fazendo bada Você também Efésios 2 Versículo 11 Portanto Lembrai-vos De que vós Num outro tempo Ereis gentios Na carne E chamados Incrucisão Pelos que na carne Se chamam Circuncisão Feita pela mão Dos homens Que naquele tempo Estáveis sem Cristo Separados da comunidade De Israel E estranhos As alianças Da promessa Não tendo esperança E sem Deus No mundo Mas agora Em Cristo Jesus Vós que antes Estáveis longe Já pelo sangue De Cristo Chegaste perto Porque ele é A nossa paz O qual de ambos Os povos Fez um E derrubando A parede De separação Que estava no meio Na sua carne Desfez a inimizade Isto é A lei Dos mandamentos Que consistia Em ordenanças Para criar em si mesmo Dos dois Um novo homem Fazendo a paz E pela cruz E pela cruz Reconciliar ambos Com Deus Em um corpo Matando com ela As inimizades E vindo Ele evangelizou A paz A vós Que estaves longe E aos que estavam perto Porque Por ele Ambos temos acesso Ao Pai Em um mesmo espírito Assim que já Não sois estrangeiros Nem forasteiros Mas Com cidadãos Dos santos E da família De Deus Gostaria de compartilhar A palavra de Deus Com o título Peace Child Peace Child Quer dizer Criança De paz Livro de Efésios Fala Sobre inimizade Que existia Entre nós E Deus E como Efésios Nós também Éramos gentios Gentios Quer dizer Não judeus Não seguem A mesmo Deus Eram Considerados Como estrangeiros Que não tem Nenhuma esperança Para ser salvação Pelos Judeus E Efésios Esses Efésios Aos quais O Paulo Está escrevendo Carta Eram salvos Mas antigamente Não eram salvos Eles também Não eram judeus Ou seja Misturados Judeus De qualquer maneira Do ponto de vista Dos judeus Esses Efésios Eram considerados Gentios Quer dizer Que não tem Nenhuma comunhão Com os judeus Vocês não tem Esperança Vocês não tem Fora E de fato Do ponto de vista Do antigo testamento Só os Israelitas Podiam ser salvos Só podiam Esperança Na realidade Para os Israelitas E parece que A Bíblia Não trata Muito Dos estrangeiros E Desta Desta Ponto de vista Realmente Efésios Ou seja Gentios Realmente Não tinha Deus E não tinha Esperança Claro que Tinha Deus Tinha Deus deles Artemis Aquela deusa Aquela estátua Tinha Mas não era Deus Verdadeiro Para nós Também Nós criamos Em tantas Coisas Talvez Criamos Em muitas Imagens Muitos Santos Eu como japonês Acreditava Muito No Buda Por exemplo Shintoísmo Acreditava Mas não São Deuses Verdadeiros Antigamente Nós Não Conhecíamos Igual Efésios Como eles Eram Antes Mas Agora Eles Entenderam Porque a Mensagem Foi Pregada Apóstolo Paulo Chegou Chegou Como Grupo Aí Igreja Foi Implantada Aí Vieram Outras Pessoas Chegaram Outras Pessoas A igreja Cresceu E ficou Muito Grande Praticamente Trinta Ou Quarenta Porcento Da cidade Virou Evangelico Virou Cristão Uma coisa Um avivamento Muito Grande E Paulo Está escrevendo Para esses Coisas Antigamente Antes Antes Agora Vocês São De Deus Agora Vocês São Próximos A Deus Queridos Sem Cristo Sem Deus Sem Jesus Cristo Não temos como estar perto de Deus A Bíblia fala que havia inimizagem entre os dois lados Inimizagem entre a humanidade e Deus Por quê? Por causa de pecado E a lei fala que não pode pecar Não pode fazer aquilo Não pode fazer outro Ou deve fazer aquilo e outro E nós, na realidade Até hoje, quando nós lemos o Antigo Testamento Claro que não dá para guardar essas coisas Também não tem aquele negócio de sacrifício Sacrificar animal Não temos esse costume E como é que nós podemos obedecer? Mesmo para os judeus era muito difícil Cumprir todas as exigências da lei E por causa disso Havia inimizagem entre as pessoas e Deus O que quer dizer? Deus, eu não consigo cumprir essas coisas Deus, tu és muito cruel Para me mandar fazer essas coisas Eu não consigo cumprir É impossível E as pessoas viram as coisas Isso significa inimizade E Deus também, olhando isso Também vê que não é filho dele Então havia inimizade Entre o povo, entre a humanidade e Deus Agora houve solução na história Cristo Cristo é a solução Fala comigo Cristo é a solução Cristo é a solução Sim, Cristo é a solução Solução para quê? Para derrubar essa inimizade Livro de Efésios Queridos, é muito importante Juntos do primeiro capítulo até sexto capítulo Livro inteiro Essa epístola inteira de Efésios É de tremenda importância Queridos, eu quero que você leia e leia e leia bastante essa epístola Queridos, a inimizade foi destruída através de Cristo Eu quero que você veja, verso 12 Que naquele tempo estáveis sem Cristo Você antigamente não estava com Cristo Você estava sem Cristo É por isso, como consequência É que é Já, verso 12 Separado da comunidade de Israel E estranhos as alianças da promessa Quer dizer que você não podia ter essa aliança Não podia ter essa promessa De prosperidade, de bênção e de salvação E não tendo esperança E sem Deus no mundo Isto era seu estado anterior Você e eu, nós, éramos sem esperança neste mundo Mais anterior desse capítulo Fala que nós, de nascença Merecíamos a ira de Deus Por quê? Porque nossa tendência é fazer mal Praticarmos mal Nossa tendência carnal é isso Ninguém tem Desculpa para isso Todos nós temos pecado Agora temos boa notícia Verso 13 fala coisa tremenda Mas agora em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Mais uma vez eu digo Em Cristo Jesus Vós que antes estáveis longe Já pelo sangue de Cristo Chegamos de perto Hoje nós vamos ter santa ceia Vamos celebrar isso Por quê? Porque pelo sangue de Cristo Jesus Sangue de Jesus Cristo Nós já chegamos perto de Deus Antigamente estávamos longe E também longe dos filhos de Deus Mas agora pelo sangue de Jesus Todos nós estamos perto Chegamos muito perto Estamos juntos Agora eu quero chamar a atenção sua Esse versículo fala Mas agora em Cristo Queridos Se você está em Cristo Você é a nova criatura A Bíblia fala Agora se você não está em Cristo Você não é a nova criatura Infelizmente você não é salvo ainda Infelizmente se você não está em Cristo Você está longe de Deus Ainda que Deus ame você Infelizmente você está longe de Deus Queridos Mas o que significa estar em Cristo? De que maneira nós podemos estar em Cristo? Ai eu oro todo dia a Jesus Não significa isso Em Cristo Ai eu creio que Ele morreu por mim Resistiu por mim Eu creio isso Não é suficiente Estar em Cristo O que significa? O que envolve? Estar em Cristo Envolve Ele está na igreja Que é o corpo de Cristo Através do corpo de Cristo Nós podemos estar nele Nós podemos estar em Cristo Jesus Através do seu corpo Corpo de Jesus Corpo de Cristo Que é a igreja E a igreja não é prédio Não é essa estrutura Não é isso Igreja é o povo Igreja é reunião das pessoas Igreja é assembleia Ou seja, comunidade Dos filhos de Deus Dos lavados pelo sangue do cordeiro E você estando dentro da igreja Nesse sentido Você mantendo comunhão Você amando um ao outro Você está em Cristo E você já está perto de Deus Você tem livre acesso ao Pai Agora, por outro lado Se você não está na igreja Ah, o cara é muito chato Aquele igreja é muito chato O pastor é muito chato É muito feio O pastor é japonês Não, eu não me conheço Tudo bem Estou fora Fora da igreja E você não está em nenhum corpo de Cristo Nenhuma comunidade Nenhuma igreja local Quer dizer que você está Fora do corpo de Cristo Infelizmente Você não está em Cristo Nesse sentido Nesse jeito O que acontece? Através do corpo de Cristo Nós somos aproximados ao Pai A Bíblia fala Mas aquele que creram Aquele que recebeu Quer dizer Aquele que creram no seu nome Nome de Jesus Deram-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Através de Cristo Você é filho de Deus Agora você estando Fora do corpo de Cristo Pai olhando Quem é você? Você estando na igreja Ah, são meus filhos Através de meu filho Primo jeito Entende isso? Fora da igreja Estando fora da igreja Desligado na igreja Quer dizer que assim O que é ser perdido? Aí você Estando dentro do corpo de Cristo Esse é meu filho amado É minha filha amada Sabe? A nossa identidade É através de Cristo Se nós estamos dentro Do corpo de Cristo Se nós somos conhecidos Pelo Pai Agora fora Exceto o caso Impossível de congregar-se Mas o mais importante A mensagem de Deus É o seguinte O nosso relacionamento Queridos Não importa apenas Estar aqui fisicamente Ah, pastor está falando Tanto para eu estar na igreja Eu estou aqui toda semana Não é isso, queridos Talvez seu corpo Pô, fisicamente você está aqui Mas seu coração não está junto Na realidade você coloca barreira Um ao outro De que maneira nós podemos Colocar barreira um ao outro? Fofocando Falando mal Por trás Mandando mensagem Para outras pessoas Há cerca de mal Das outras pessoas Que congregam na igreja Com o filho de Deus Queridos Isso é fofoca, gente Sabe que isso é inimizade, gente Isso realmente quebra a aliança Queridos E desse jeito Mesmo seu corpo Estando aqui Infelizmente Você não está Não está no corpo Porque corpo De Cristo Tem que haver presença de Cristo Não é verdade? Cristo já falou Se você reunir É meu nome Se dois ou três Se reunirem É meu nome Eu estarei Junto É a unidade Muito importante E eu Primeiro João 4 Se não me enganar Era 12 Ninguém viu Ninguém viu a Deus Mas se nós amarmos Uns aos outros Deus está Conosco Se nós amarmos Uns aos outros Ele está E também eu quero Que nesse momento Abra João Não é primeiro João Evangelho de João Capítulo 13 Versículo 34 Eu quero que você abra Evangelho de João Capítulo 13 Versículo 34 Primeiro Evangelho de João 34 Evangelho de João Versículo 34 João 13 34 Evangelho de João Já sabe Já ouviu várias vezes Mas vamos aprofundar Um novo mandamento Vos dou Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei a vós Que também vós Uns aos outros Vos ameis Jesus parece que está dando Um novo mandamento Mas este mandamento Todos eles já sabiam Praticamente Porque era o mandamento Do Pentateuco Quer dizer Deu nos cinco livros Na Bíblia E este mandamento Está em Levítico Já apareceu em Levítico E desde criação de judeus Estarão ouvindo Que vos ameis uns aos outros Que vós vos ameis uns aos outros Que vós vos ameis uns aos outros E a comunidade judeia É muito forte por causa disso Amam uns aos outros Queridos Mas novo mandamento Jesus deu como um novo mandamento Por quê? Há uma certa diferença Entre este mandamento Escrito em Levítico E em João 13 João 13, 34 Para um novo mandamento Vós dou Que vós ameis uns aos outros Não é Não termina aqui Como eu vos amei a vós Este é um novo mandamento Como eu vos amei a vós Esta parte Jesus acrescentou Então mandamento Para todos nós Que mandamento Jesus hoje E que nós os amemos Uns aos outros Como Jesus Nos amou Você sabe como Jesus nos amou? Dando sua vida Derramando seu sangue Gente Não é fácil Coisa tão difícil Ele fez Para nos amar Para provar o amor por nós E desse jeito Você também prova seu amor Pelo seu irmão Por outro filho de Deus Que coisa difícil Mas Agora gente Se nós fizermos isso Sabe A promessa De Jesus É esta Verso 35 Próximo versículo Verso 35 Nisto Todos conhecerão Que sois meus discípulos Se vos amares Uns aos outros Se houver amor entre nós Assim o mundo vai conhecer As pessoas vão conhecer Que Nós somos De Cristo Nós somos Só os seus discípulos E o mundo vai conhecer Queridos É muito importante Se nós amarmos Com esse nível Não fofocando Não colocando barreira Entre nós Dizendo que Ah não Igreja tem esse cara Ah horrível Existem pessoas chatinhas Existem gente Realmente existem Mas queridos A Bíblia fala que Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Primeira João 4.8 Se ainda Temos tanta dificuldade De amar as pessoas Sabe O que que acontece Porque nós não conhecemos A Deus ainda Se um indivíduo ainda Não consegue amar Outro alguém Quer dizer que Esse indivíduo Não conheceu A Deus Porque Deus é amor Se realmente Conhece a Deus E realmente Está impactado Pelo amor dele E realmente Conhece o amor dele E a disposição De nos amar tanto É impossível Não podermos Amar as pessoas Queridos Se você realmente Conseguir amar Todas as pessoas Que estavam aqui Quer dizer que Você conhece a Deus Você está Em Deus Você está Em comunhão Com Deus Se você Não conhece o amor Se você não conhece a Deus Você também não conhece O amor Porque Deus É amor Queridos Com essa disposição Nós amamos uns aos outros Isso é muito importante Indo para qualquer lugar Abrindo as igrejas Abrindo celas Nós amamos uns aos outros Porque onde nós amamos uns aos outros Cristo está no nosso meio É por isso Nós devemos amar uns aos outros E assim o mundo vai conhecer É que vocês são de Cristo Ah, vocês são evangélicos Ah, vocês são discípulos de Cristo Ah, sim Não pelo Pela sua obra maravilhosa Tremenda De profecia De curar De feitiçaria Não, não sei Existe tanta coisa Não é por causa disso Oh, tão maravilhoso Deus nos dá poder Sim Essa é a promessa Deus já curou Tantas pessoas Assim Aquelas doenças horríveis Deus já fez milagre E tanta gente E tanta gente está viva Até hoje Queridos E até morto Ele ressuscita Queridos Ressuscitou no nosso meio Queridos Mas não por causa disso Nós somos conhecidos Como discípulos de Cristo Porque nós amamos uns aos outros Por isso o mundo conhece Agora por outro lado Imagine gente Se há traição no nosso meio Se há tanta Bagunça no nosso meio Tanta barreira No nosso meio E o mundo vai ver O que é O mundo é Ao contrário De nos conhecer Como discípulos de Cristo Vai dizer assim São de nada Vocês não são Deus Qual Deus Você está pregando Você está Vendo pior que eu O mundo vai parar Assim Se não a amou Queridos Por isso Nós devemos amar uns aos outros Queridos E aquelas pessoas Que estão falando mal Mal de você Está mal Da igreja Está falando mal dos líderes O que nós podemos fazer A única coisa que você pode fazer É amar 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 essas pessoas Simplesmente isso Amar Não vamos descer o nível Para falar mal das pessoas Nós vamos amar Como Cristo amou gente Nós vamos amar Sempre As pessoas Por quê? Porque Se nós conhecemos a Deus Da maneira verdadeira Nós também podemos amar Essas pessoas Queridos Nisso você pode entender Que realmente você está em Cristo Você é nova criatura Se você realmente está impactado Pelo amor de Deus Não há barreira Mais barreira Assunto ministerial É separado Assunto de negócio É negócio Agora Amor É inquestionável Amamos sim Nos amamos Amamos Nós não falamos mal Das pessoas Havia queridos Existe Até hoje existe Uma tribo chamada Sauí Na Papua Nova Gênia Papua New Guinea Papua Nova Gênia Que fala né? Nova Guiné Nova Guiné A Papua Nova Guiné É A região da Equador É Da Oceano Pacífico É Aí sim Um missionário Chamado Don Richard Don Richard Esse missionário Entrou junto Com a esposa Carol Aí Esse livro Ele escreveu o livro Totem da Paz Totem da Paz Esse era o segundo livro Que eu tinha que ler No seminário É um livro De missões E que é uma coisa Tão impactante É porque Essa tribo Era canidal Decapita E come Oh que coisa horrível Ataca inimigo Corta a cabeça E come Gente E a coisa Para piorar a situação Entre eles Que é Traição Era virtude Se você trai Seu inimigo Depois de fazer amizade Tanta amizade Depois trai Corta a cabeça Aí come E você é herói Entre eles Saúi Era isso Que coisa horrível Então Os mais grandes Entre os Saúis Era aqueles Que o mais Fez amizade Enganosa E traiu E cortou a cabeça E come Esses eram Heróis Mais heróis Mais elevados Aí Dom Lichalzão Dom Lichalzão Chegou Aí Chegou Pegou o evangelho Falou de Jesus E falou a história De Judá É Judá Aí eles ouviram Judá Traiu Jesus Traiu Fez amizade Traiu com beijo Beijo Depois eles mataram Esse é herói Esse é super herói Nosso Aí o missionário Como que eu posso pregar E mandaram Para esse povo Ela diz Traição Judá Não é Jesus Judas Ah Judas Não Judas Desculpa Judas Judas É herói Não é Jesus Como que eu posso pregar Queridos Mas a expressão Te inspirou Inspirou tanto Porque assim Houve Houve uma cultura Entre eles Que havia Condição Para apaziguar Com outro grupo Outra tribo Brincando assim Era virtude Enganar você Fazer muita amizade Alguém Entrar lá Ou convidar a pessoa Dar comida Fazer amizade Vamos fazer paz Vamos fazer paz Vamos ser amigos Sempre Estamos juntos Falar assim Comer junto Depois disso Confiar tanto Depois Cortar a cabeça Entra aí Fazer Quanto o nível Da traição É tão grande Aí também O nível de virtude É muito alto Era isso Então assim Engordar 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 o inimigo Com amizade Engordar para matar O inimigo Era desse jeito Mas havia Uma condição Apenas Se alguém Dando um filho Uma criança Para outra tribo Aí Aí Dando E a outra tribo Também Dá Uma criança Também E enquanto Criança Está viva Dentro Dessa tribo Dentro Dessa tribo Outra tribo Não ia Atacar Mas se essa tribo Matar E fizer alguma Coisa Essa é traição Então ia Atacar Então Essa Essa cultura Era chamada De totem da paz Ou seja Esse filho Essa criança Era chamada De peace child Era criança De paz Criança que fazia paz Os pais Eram sacrifícios Muito grandes Porque nunca Podiam haver mais Esse filho Tinha que enviar Tinha que dar De presente Tinha que dar De presente Para outra tribo Outra tribo E também Recebendo Isso Também Não podia Atacar Tinha que ter paz Entre essas duas tribos Essa era a cultura Agora O Espírito Santo Falou para Missionário Dom Jesus É Esse filho De paz Jesus É o único Verdadeiro Cristiano Para eles Para os sabores Aí ele Começou a pregar Na realidade Houve traição Mas Jesus Veio Ele Morreu Ele foi entregue Para salvar vocês Para ter paz Entre vocês E ser o Deus Deus Verdadeiro Aí os sabores Começaram a abrir os olhos Começaram a escutar A mensagem Se Jesus Na realidade É Através de Jesus Através da sua morte Nós temos paz Com Deus Quer dizer Que a inimizade Com Deus Acabou Tudo Aí assim Eles aceitaram O invadir Isso era A primeira metade Do século anterior Século XX Na última metade Do século XX Mais de 70 pessoas Do São Luís Eram salvos Eram evangélicos Gente Eram cristãos Gente Quer dizer Que eles aceitaram Aceitaram a mensagem Queridos A mesma coisa Deus está dizendo Para vocês Deus já mandou O seu filho de paz Para todos nós Para que não haja Nenhuma Inimizade Gente Queridos Coisa tão gostosa Porque Versículo 14 fala De Efésios 2 Porque ele é A nossa paz O qual De ambos os povos Fez um E derrubando A parede de separação Que estava No meio E 15 E na Sua carne Desfez A inimizade Querido Deus Através de Cristo Acabou Com a inimizade A inimizade Foi destruída Na cruz Porque Versículo E pela cruz E pela cruz Reconciliar Ambos com Deus Em um corpo Matando com ela As inimizades Então inimizades Foram matadas Foram mortas Não há mais inimizade Entre nós E Deus E também Não há inimizade Entre nós Não há mais inimizade Porque Cristo Cristo veio Para matar E destruir As inimizades E é muito estranho Se houver Se há inimizade No nosso meio Ainda Queridos Se há amor Entre nós Se há traição No nosso meio É o mundo Na verdade Vê Vocês não prestam Mas se há amor Entre nós Nós prestamos Para esse mundo Nós vamos Galhar esse mundo Porque Cristo Vê conosco O mundo Vê Cristo Através Do nosso amor É por isso É importante Queridos Nós vamos Insistir Em amar Uns aos outros E também Versículo 17 Fala assim E vindo ele Evangelizou Ele é quem? Jesus Que morreu Depois ressuscitou E vindo ele Evangelizou a paz A vós que estáveis de longe E aos que estavam perto Peraí Jesus depois da recepção Ele foi para a igreja Não A carne não Mas ele foi sim Ele pregou Não, não pregou Mas sim pregou Como assim? Pregou através do corpo dele Corpou Pregou e vangiu Através do corpo Que é a igreja A igreja foi implantada lá E Jesus através da igreja Pregou a mensagem Pregou a recepção E para ganhar essas almas Para salvar essas pessoas Jesus também Nesse sentido Foi para os Estados Unidos Pregou Jesus nesse sentido Foi para o Brasil Pregou e vangiu Jesus nesse sentido Veio para o Japão Pregou e vangiu E está pregando ainda Nosso meio Porque Ele está no corpo dele Ele está cheio No corpo dele E esse corpo é Onde há amor Onde há perdão Onde há reconciliação Onde não há barreira Onde respeita um ao outro Onde admira um ao outro Queridos E desse jeito Nós vivemos E através disso Através desse corpo de Cristo Nós continuaremos Pregar o evangelho Queridos Jesus Cristo Foi entregue Em nosso favor Eu quero que você Abra 2 Coríntios Capítulo 5 5 verso 20 Eu quero que você Abra rapidamente 2 Coríntios Capítulo 5 Capítulo 5 2 Coríntios Capítulo 5 verso 20 Está dizendo assim De sorte que somos Embaixadores Da parte de Cristo Como se Deus Por nos Rogasse Eu quero que Eu quero dar uma pausa aqui Gente Deus Quando Deus roga Alguma coisa É uma coisa muito Tremendamente importante Não é verdade Gente Nós rogamos a Deus É normal Eu quero Ter isto Ou quero outro Deus eu quero Ou Deus Ou você Talvez Nós rogamos muito perdão Muito perdão Pela nossa falta Rogamos Mas esta vez Parece que Deus está rogando Se Deus rogar Pedir alguma coisa É estranho Mas por ser estranho Uma coisa tem que ser Muito importante Muito importante Rogamos Rogamos-vos Pois Da parte de Cristo Que vos Reconcilieis Com Deus Quer dizer O pedido de Deus Gente Você se reconcilia comigo Deus está dizendo Para você Para o mundo Eu quero que você Reconcilieis comigo A inimizade Já foi Desfeita Através do meu filho Essa inimizade Essas exigências Dessa lei Você tem que fazer Aquilo ou outro Para ser meu filho Não existe mais Por isso Não vire as costas Para mim Agora Olhe para mim Agora se reconcilia Comigo Parece que Deus Está rogando Desse jeito E nós E nós Não somos Envaixadores Para pararem Queridos Da mesma maneira Eu sei disso Hoje vai ter santa ceia Da mesma maneira Eu posso entender Imaginar Deus Falando isso Você não tem amizade Entre vocês Porque o meu desejo É que você seja um Que você tenha paz O desejo de Deus Sempre foi paz Para o povo dele Quando Jesus ressuscitou A primeira palavra Que ele falou Para os discípulos Paz seja convosco Ele deseja paz No nosso meio Não na inimizade Não briga Ele não quer ver Confusão no nosso meio Ele quer paz Ele deseja paz Na sua vida Temos que começar Na igreja Nós devemos paz Ter paz Um ao outro Por isso devemos Estar orando Um pelo outro Se você não está Contente com a atitude De algumas pessoas Não fale por trás Não fale pelo facebook Não fale Indiretamente Fale pessoalmente Se você quer Parar alguma coisa Este é amor Ter outra opinião Não significa Que você não está amando Porque todos nós Somos diferentes Agora Se você falar Por trás Ah está parando isso Ah aquilo outro Por trás Quer dizer que não está amando Agora se você falar Para esta pessoa Diretamente Isto está provado Você realmente ama Esta pessoa Estão somente Ter uma outra Opinião Outra opinião Diferente Queridos Gente A mensagem de Deus É assim Já que eu entreguei Meu filho amado Tão amado Então não seja Meu inimigo Eu quero que você tenha Tenha a paz O desejo No fundo do meu coração E viva em paz O pedido de Deus O pedido de Deus É isso Se não nos entregar Se não nos amarmos Uns aos outros Através disso Mundo vai conhecer O Cristo Mundo vai ver o Cristo Através de nós Vamos ficar de pé queridos Neste momento Vamos chamar os Encarregados da Santa Ceia Nós vamos ter Santa Ceia Na mesma Na mesma hora Eu quero que você abra Primeiro aos Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Que nós lemos Tantas e tantas vezes Primeiro aos Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Adiante Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Eu partiu E disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazei isto Em memória De mim Queridos Nós Temos Santa Ceia Hoje Bem eu quero que lembre As lágrimas Eu quero que você imagine agora As lágrimas As lágrimas de Jesus Vê este versículo Na noite em que Ele foi traído Gente Ele experimentou Traição horrível O querido irmão Estava dizendo Eu concordei plenamente Por que as pessoas Acertando ou não Estamos juntos E outros dias Já viram as costas Isso realmente confunde Realmente eu confundo Até hoje Não quero acreditar Muitas coisas Acreditando nas pessoas Sabe Acreditar é coisa boa Agora gente Muitas vezes eu Muitas vezes eu Relembrando E até hoje Chega notícia Chega notícia Até a mim Tantas coisas Se fala Coisas ruins Acerca da minha pessoa Eu fico falando Comigo mesmo Deus o que eu fiz O que eu fiz Para ser mal falado Desse jeito O que eu fiz Eu não trai ninguém Eu não falei mal De ninguém Mas a mensagem De Deus É sempre a mesma Ama Você ama E aprofundando um pouco A comunhão Com Espírito Jesus fala Eu também fui traído Jesus experimentou a traição Isso nos dá tanto conforto A gente Nos dá tanto conforto Você talvez Tenha acreditado Tenha confiado Nas pessoas Você confiou Tanta Amizade Você se entregou Até A essa amizade Mas um dia Já vira as costas Para você E já está falando mal Isso dá tanta confusão Gente Mas queridos Saiba de uma coisa Você não é Superior a Jesus Jesus foi traído Você não pode ser melhor Que Jesus Você também tem que Passar por traições E nesse momento Queridos Você ama Jesus sabia Quem guia pra ele Quando Judas Estava chegando Ele sabia Que Para que ele Mesmo assim Recebeu o beijo De Judas Judas Porque Jesus Amou Ele amou Ele nos amou Nós também Temos traído Muitas vezes A Jesus Na verdade Temos traído Não como Judas Talvez Mas temos traído De alguma maneira E toda vez Ele nos amou Até hoje Ele te ama Ele nos ama Vamos agradecer Por isso Ele foi traído Mas essa noite Em que ele foi traído Tomou o pão Aí disse Esse é meu corpo Dividido por vós Por sua causa Por vossa causa O meu corpo Já vai ser Dividido Ele já sabia Mas ele tinha Que passar por isso Que amor É esse gente Ele amou tanto Você Ele te ama Até agora Ele ama você Tomou cálice Dizendo Este é O cálice Esse é o sangue Da nova aliança Nós temos nova aliança Gente Quem partiu Nessa Santa Zeia Gente Temos nova aliança Nova aliança Quer dizer Que é a aliança De sangue Através dessa aliança Nós temos livre acesso Ao Pai Nós somos conhecidos Pelo Pai Nós somos aceitos Pelo Pai Jesus já deixou Bem claro Se nós amamos A Jesus Se nós cremos Em Jesus O próprio Pai Nos ama O próprio Pai Nos amou Como O próprio filho Como se fosse Como O próprio filho Então Pai Te ama Pai Te ama Tanto Nesse momento Vamos agradecer Eu quero orar Eu quero orar Nesse momento Deus Muito obrigado Por esse momento Muito obrigado Pelo sacrifício Tão grande Tão dolorido Senhor Mas obrigado Por ter provado Teu grande amor Se nós aceitamos Se recebemos Esse amor Senhor E nós participamos Dessa tata ceia Para relembrar A morte De Cristo Essa morte Foi por nós Por cada um De nós Agradecemos muito E hoje Nós estamos livres Senhor De toda maldição De todo pecado Agradecemos muito Senhor Jesus já carregou Sobre si As nossas maldições Nossos pecados Agradecemos muito Por isso Estamos livres Porque nós Hoje Estamos livres Senhor Agradecemos Por este Pão Senhor Que representa O corpo De Cristo Muito obrigado Agradeço muito Agradeço muito Por este Vinho Que representa O sangue De Jesus Agradecemos Muito Em nome do Senhor Jesus Nós participamos Dessa Santa ceia Amém Eu quero que você Esteja Recebendo Agora Você pode estar Distribuindo Caricinho O pão Aí eu quero Que você Queridos Se realmente Você tem disposição Você fala Acertando ou não Estamos juntos Eu tenho plena certeza Eu não vou trair Eu sei disso Cristo me cativou Cristo me conquistou E se Cristo Te conquistou Você pode dizer Acertado ou não Estamos juntos Até a morte Nos separa Nosso coração Está junto Você pode dizer isso Você pode dizer isso Agora se você Não tem certeza Você não fala isso Você não fala isso Essa coisa triste Gente Mas nessa Santa ceia Nós vamos realmente Estar relembrados Jesus Vamos estar lembrados Tão somente De Jesus Sabe E vamos enxergar Cada pessoa Através da mão Furada De Jesus Mão furada No furo Da mão dele Vamos enxergar Assim do furo Você não consegue ver Esse furo Agora Mas Você enxerga Esse furo Agora Nesse momento Imagine A mão dele A mão dele Foi furada Por sua causa Te amando E também Amando Esse outro Amando Cada pessoa A mão dele Foi furada Em sangue Ele Foi cheio Por quê? Porque amou Esse próximo O seu Ele nos amou Cada um de nós Tanto Se realmente O amor dele Impacta a sua vida Não há mais Barreira Para você amar As pessoas Não é verdade? Senhor amado Agradecemos muito Senhor Obrigado Senhor Jesus Por nos amar Tanto Senhor Agradecemos Porque O teu evangelho Chegou até aqui Nesta terra Senhor Chegou a cada um Muito obrigado Senhor Hoje nós Já somos batizados Senhor Nas águas Para provar Para dizer Que nós seguimos A Ti Senhor Seguiremos a Ti Vida toda E seremos Vida toda Teus seguidores Te amando Confessando Jesus Sempre E falando Jesus Para outras pessoas Senhor Senhor Capacita cada um De nós Senhor Em nome de Jesus Capacita Nós estamos a par Sempre Em nome do Senhor Jesus Neste momento Tão gostoso Eu quero que você Troque seu Cálice Troque seus Suas cálices Seu cálice Seu cálice Seu cálice Quero que escute um pouco Esta canção Quando Jesus Ele pensava em mim Ele pensava em mim Ele pensava em nós Sendo crucificado Pensava em você Seu cálice Obrigado. 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 Jesus abençoe esta igreja. Aleluia. Nos nossos olhos. Nos nossos olhos separados. Nós iremos sempre orando por Cristo. Unidos iremos andar. Aleluia. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Oramos. Queridos, nós vamos orar agora. Amado Pai, muito obrigado. Teu amor nos conquistou. Agora nós somos de Ti, Senhor. Nos nossos olhos estão em Cristo. Ainda que existam aprovações. Luta, Senhor. Que muita obra maligna para tentar nos separar. Nossos olhos estão fixos em Jesus. Em Cristo. Por isso. Por isso. Por isso. Nós sempre estaremos juntos, Senhor. Nós lutaremos sempre juntos. Amém. Pagaremos preço para construir o corpo de Cristo. Amém. 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 Amém.